O Globo é um modelado de 7 metros, confeccionado no Brasil, Turma Rosa dos Ventos e RZL, para trazer aqui para o Festival do México em Ochenco. Tempo de confecção aproximadamente 3 meses, o balão e mais um mês e meio a bandeira. Está aí, vamos ver se dá tudo certo. Agradeço ao Lucas, da Viva Arte, do Rio de Janeiro, que cedeu o NEC para que seja confeccionado esse balão. Muito obrigado a todos, ao pessoal da RZL, para me proporcionar essa visita aqui ao México. Quem não pode jogar com mim?